Jovem Pan Muito bem, boa saudade por aqui, você acompanhando a programação Jovem Pan Comigo, Michael Rody, é diretamente do Litoral Gaúcho Pra você, Jovem Pan Osório E a ganhadora do CD na balada de hoje vai para Letícia Alô, Letícia, final do telefone, 4659 Ela levando o cervezaço da balada com as mixagens da Jovem Pan Pessoal, e a equipe da Jovem Pan 2, né? O pessoal que mixa aí as músicas, muito bacana, muito legal E olha só, daqui a pouco eu vou trazendo a programação das 7 melhores pra você Não saia da sintonia, Jovem Pan 2 Litoral E daqui a pouco o YouTube vai rodar por aqui, muita informação com Tina Roma No Pan News, na Jovem Pan, também vai ter claro A programação do uma atrás da outra que você confere É uma hora sem intervalos comerciais, não saia da sintonia Aumente o som lançada Porque o Michael tô chegando na fã E agora trazendo as 7 melhores Prepare-se, prepare-se Para a melhor sequência do rádio 7 melhores da programação Jovem Pan Agora, agora, você vai ouvir Número 7 Número 6 Número 5 Número 5 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Muito, muito bem, moçada, começando por aqui mais uma edição do programa Sete Melhores Jovem Pan E claro, onde você participa através do nosso e-mail, também pelo site jovempanfm.com.br Você se cadastra lá e claro, participa no finalzinho desta hora Eu tô sorteando aí um CD exclusivo Jovem Pan com as baladas, as mixadas pra você aqui da programação, tá certo? Então participe e interaja comigo agora aqui na sua Jovem Pan Jovem Pan